Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática. Neste vídeo vamos trabalhar um bocadinho com números complexos e vamos trabalhar um bocadinho com estatística. Não é a minha área preferida da matemática de forma alguma, mas quando são coisas assim relativamente simples até se tornam engraçado e interessante. Portanto, vamos fornecer aqui ao pessoal alguns dados do problema. Vamos considerar um conjunto de números complexos, números S representados pela forma A mais BI. Portanto, para quem não se lembra bem dos números complexos, os números complexos têm uma componente real que aqui corresponde à letra A e depois tem uma componente imaginária que tem um coeficiente B. Ok, então estes números complexos com que nós vamos trabalhar hoje vão ter duas características. Primeira, o A e o B destes números somados têm que dar 3. Segunda, o módulo do complexo, ou seja, a distância do afixo do complexo até à origem do plano complexo, tem que ser inferior à raiz de 17. Portanto, quando nós dizemos que o módulo de um complexo é maior ou menor ou igual a um determinado valor, no fundo nós estamos a delimitar um círculo. E o que estamos a dizer, conforme a gente diga maior ou menor ou igual, o que nós estamos a dizer é que o complexo ou está dentro desse círculo ou está fora ou então requeia exatamente sobre este círculo. Neste caso, um círculo de raio igual a raiz de 17. Portanto, temos aqui duas restrições. Vamos passar ao enunciado propriamente dito. Portanto, isto ainda não é o enunciado, isto são dados sobre os números com os quais vamos trabalhar. O enunciado é este. Se nós pegarmos naquele conjunto de números complexos que acabámos de definir e se escolhermos o número daquele conjunto aleatoriamente, qual é que é a probabilidade de esse número pertencer ao primeiro quadrante do plano complexo? Vamos então agora às restrições. Vamos à primeira. E a primeira restrição diz-nos que no nosso conjunto de números complexos, a soma do A com o B, ou seja, da parte real com a componente da parte imaginária, o coeficiente da parte imaginária, a soma destes dois valores tem que dar 3. Isto é a mesma coisa que dizermos que B é igual a 3 menos A. Isto é uma função afim. Isto é uma reta. É uma reta que, no plano complexo, desenha-se como está aqui a verde. Portanto, os nossos complexos vão recair sobre esta reta para poderem cumprir a nossa primeira restrição. Só que existe uma outra restrição. A segunda restrição diz que o módulo dos nossos complexos tem que ser inferior a raiz de 17, do que corresponde a este círculo azul que está aqui. Como ali diz inferior, significa que o nosso complexo vai ter que estar dentro desta circunferência azul, para além de ter que recair sobre a reta verde que está ali. Portanto, são duas restrições, é uma conjunção de duas restrições. Nós podemos fazer a conjunção matemática destas duas restrições. Como? Sabemos que na segunda restrição diz que o módulo do complexo tem que ser inferior a raiz de 17. Ou seja, a raiz quadrada da A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser inferior a raiz de 17. Aqui podemos levantar já os dois lados da inequação ao quadrado, para fazer desaparecer estas raízes. Mas sabemos que este complexo tem que ser escrito sob a forma B igual a 3 menos A. Então, onde está aqui B quadrado, nós vamos substituir por 3 menos A. E ao fazermos isto, estamos a fazer a conjunção das duas restrições. Quando nós resolvemos esta inequação, quando chegamos aqui a este passo, dividimos tudo por 2, chegamos a esta parábola que está aqui. O que nós queremos é que esta parábola, os valores desta parábola, sejam inferiores a 0. Vamos calcular os zeros deste polinómio. Os zeros são A igual a menos 1 ou A igual a 4. E agora, como esta parábola, reparem, o A é positivo, o A é 1. Então, esta parábola tem concavidade voltada para cima. Como nós estamos à procura do intervalo onde a parábola é negativa, esse intervalo situa-se entre os dois zeros da parábola. É quando a parábola desce abaixo do eixo do X. Portanto, o A vai estar entre os zeros, vai pertencer ao intervalo entre menos 1 e 4. E sabendo o A, também sabemos o B, porque o B é que depende do A. B é igual a 3 menos A, não é? Com esta resolução, o que nós conseguimos foi encontrar as coordenadas dos pontos P1 e P2 que correspondem aos extremos da reta que está inscrita dentro do círculo azul. Nós já sabemos exatamente que a reta começa no ponto menos 1,4 e acaba no ponto 4, menos 1. Uma vez na posse dos pontos que são os extremos das retas, nós podemos calcular quanto é que mede esta reta verde desde aqui, deste ponto até ao outro. Calcular esta distância é muito fácil, é o módulo da diferença entre os dois pontos. Concluímos então que aquela reta verde, ou seja, a reta que corresponde ao sítio onde todos os complexos que nós escolhêssemos poderiam assentar, o comprimento desta reta é 5 raiz de 2. Por que é que nós queremos isto? Por causa do seguinte, o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos fazer a mesma coisa para a reta que está dentro do primeiro quadrante, que está limitada ao primeiro quadrante, que é esta retazinha aqui amarela, que é mais pequena que a outra. Portanto, a reta verde corresponde a todos os casos possíveis, todos os complexos que nós podíamos escolher no nosso intervalo. A reta amarela corresponde ao sítio onde vão recair os casos favoráveis, ou seja, os casos em que o complexo pertence ao primeiro quadrante. Calcular o comprimento desta reta é muito simples, nós conhecemos o ponto inicial e o ponto final, vamos fazer como fizemos para a reta verde, vamos fazer a diferença entre os dois pontos, ou poderíamos ir lá pelo treino de Pitágoras, era a mesma coisa. Concluímos que aquela retazinha amarela que está restrita ao primeiro quadrante tem o comprimento de 3 raiz de 2. E agora? Agora vem a parte mais fácil. O comprimento da reta onde recaem os casos possíveis, 5 raiz de 2, C maiúsculo. C minúsculo, que é o comprimento da reta onde recaem os casos favoráveis, ou seja, os complexos que estão dentro do primeiro quadrante. 3 raiz de 2. Estatística aumentar, a probabilidade do nosso complexo aleatório recair sobre o primeiro quadrante, são os casos favoráveis a dividir pelos casos possíveis. Nós aqui vamos usar o comprimento das retas para representar esses valores, não é? Vamos dizer então que o comprimento da reta onde assentam os casos favoráveis, a dividir pelo comprimento da reta onde assentam todos os casos possíveis, será a nossa probabilidade. Aqui estes raiz de 2 cortam um com o outro. Concluímos então que a probabilidade do complexo pertencer ao primeiro quadrante são 3 quintos, ou seja, 60%. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até à próxima.